Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Acende a ponta do balão, puxa, 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 prende e rola Puxa, 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 puxa Prende e rola Cende a ponta do balão Puxa, puxa, prende e rola Kennedy Quinn, tá tocando e tá loucão de baseado Kennedy quem tá tocando e tá loucão de baseado A mulher não quer saber e joga a buceta pro alto Vá, 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 bate a buceta do saco Vá, 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 bate a buceta do saco Não vinha ser vergonha, não vinha ser vergonha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Não vinha ser vergonha, não vinha ser vergonha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu, se quiser fumar maconha Solta o beat, solta o grave, deixa tudo no pente Esse é o DJ Kennedy Esse é o DJ Kennedy O toquinho que vai entrar nessa mente Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Joga fumaça pro alto e deixa subir marola Acende a ponta do balão, puxa, 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 prende e rola Acende a ponta do balão, puxa, puxa, prende e rola Kennedy, Kennedy, quem tá tocando e tá loucão de baseado A mulher não quer saber e joga a buceta pro alto Vá 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 Se quiser fumar maconha Novinha, cê vergonha Novinha, cê vergonha Vai ter que dar o cu Se quiser fumar maconha Vai ter que dar o cu Se quiser fumar maconha Solta o beat, solta o grabi Deixa tudo no pente Esse é o DJ Kennedy Esse é o DJ Kennedy Eu tô aqui e o que vai entrar nessa mente Eu tô aqui e o que vai entrar nessa mente Sou eu porra, o trem! Me pica! O que você pensa que vai entrar nesse spa? Eu tô aqui e vai entrar neles Eu tenho o meu dedo Obrigado.